Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alônia Carolina, esse aqui é meu canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre 100 dias de produtividade é uma tag que tem no Tumblr, nos Tumblrs de estudos e eu vim trazer ela pra vocês porque eu vou começar e eu quero que vocês comecem comigo Bora lá pro vídeo Então, 100 dias de produtividade é uma tag como eu já falei, que criaram no Tumblr e ela tem como o seguinte por 100 dias consecutivos você fazer algo produtivo cada dia a proposta é assim, ó Luana, o que seria fazer algo produtivo? é alguma coisa que vai agregar conteúdo pra sua vida por exemplo, assistir algum documentário ver algum filme que tenha alguma mensagem interessante ler algum livro, não que seja só livro de prazer, sabe? mas ler algum livro que tenha um conteúdo que vai adicionar alguma coisa na tua vida nem que seja espiritual, emocional, profissional assistir algum vídeo de alguma coisa diferente no YouTube escrever algum poema, escrever algum livro fazer alguma coisa que vai adicionar na sua vida a minha ideia é o seguinte lá no meu Instagram de estudos se você ainda não me segue, segue lá vai estar aqui na telinha é Luana Carolina Studies eu vou postar a partir de quando eu postar esse vídeo pra vocês que eu não tenho certeza mas a partir do dia que esse vídeo estiver pra vocês lá eu vou começar a postar na minha história do meu Instagram o que eu fiz produtivo com a hashtag de qual dia eu tô não se preocupa, você pode começar depois de mim você pode começar antes mas o segredo é fazer 100 dias consecutivos alguma coisa produtiva eu imprimi da Emma Studies que ela tem uma tabelinha que é 100 dias de produtividade só que tá em inglês, mas mesmo assim dá pra entender tudo que a tabelinha é essa aqui eu vou mostrar ela pra vocês tão vendo ela aqui? então, aqui tem o nome e aqui tem o estilo eu pretendo fazer um color code por exemplo, quando eu fizer algo produtivo pra minha profissão, pro meu trabalho eu vou fazer da cor azul quando eu fizer algo produtivo pros meus estudos, pro meu conhecimento eu vou colocar a cor amarela quando eu fizer algo produtivo pra minha saúde por exemplo, algum exercício e tudo mais eu vou colocar a cor rosa e quando eu fizer algo produtivo pra outra pessoa que é Greg na vida de outra pessoa eu vou colocar de roxo eu vou pintar esses negocinhos conforme o que eu fiz de produtivo se foi profissional se foi de cuidado comigo com a minha saúde vocês entenderam mais ou menos basicamente vai ser isso que vai ser os 100 dias de produtividade que eu acho que vai ser bem interessante e eu resolvi colocar aqui no canal e daqui 50 dias eu vou voltar aqui quando eu estiver exatamente na metade pra falar pra vocês o que isso ajudou na minha vida se isso mudou em alguma coisa se eu tô conseguindo seguir se eu não tô conseguindo seguir enfim e vocês, o que acharam? querem fazer isso comigo? comenta aqui embaixo e vai me marcando no Instagram das postagens e tudo mais que eu vou acompanhar tudo e vou responder os directs que vocês mandarem lá no meu Instagram mas enfim acho que basicamente é isso vai ser foi um vídeo mais ou menos simples explicando o que é esses 100 dias de produtividade como que eu vou fazer eles e compartilhando e chamando vocês pra fazer comigo espero que vocês tenham gostado do vídeo e do conteúdo dele dá like no canal no canal não dá pra dar like dá like no vídeo se inscreve no canal eu só não vou pedir pra pôr nos favoritos porque eu nunca soube como faz isso quando eu assisti outros vídeos e as outras pessoas pediram se você sabe, coloca um beijo e até o próximo vídeo